E aí pessoal, beleza? O vídeo que estarei fazendo hoje que será desse Tecnos caixa de titânio que usa uma máquina miota Vamos acompanhar, vamos desmontar e fazer uma revisão desse relógio aqui Essa foi uma caixa bem difícil de abrir, já dei uma afrouxada na tampa dela aqui Porque os sulcos aqui dessa tampa é muito rasinho, então deu bastante trabalho para abrir Mas está aí, vamos fazer o serviço agora Esse tipo de relógio para abrir, a gente tem que pressionar aqui o tirete, bem nesse ponto Onde tem essa flechinha aqui indicando, nesse buraquinho A gente pressiona e puxa a tigra para fora, que ela se solta A gente pressiona e puxa a tigra para fora, que ela se solta A gente pressiona e puxa a tigra para fora, que ela se solta A gente pressiona e puxa a tigra para fora, que ela se solta Esse relógio tem alguns indícios aqui que já entrou umidade nele. Vemos aqui também desse lado, uma batinha um pouco manchada, com certeza é a água que entrou nesse relógio aqui. Vamos soltar então esses parafusos. Essa é uma máquina bastante simples de mexer. Essa é a ponte do tirete da báscula. Aqui está o tirete e a báscula, vamos retirar também. Tirar a tirete. Tiramos agora esta parte aqui, pressionando um pouquinho assim de lado, naquela encaixa. E retiramos assim a máquina do relógio. Vemos aqui mais alguns indícios de que entrou umidade nele, pouco oxidado. Platina. Com o círculo de uma chavinha de fenda. Com bastante cuidado a gente retira também esse plástico daqui. Liberamos a patina dele para fazer uma limpeza total. Está aí, aqui está o chausset. E por último o rotor magnético com o seu suporte aqui. Está aqui o relógio desmontado, mostrador, calendário, circuito, a parte do calendário, bobinas, tige, coroa. Como de costume, vamos lavar aqui todas as pecinhas. Peça todas lavadas, voltamos a remontagem do relógio. Esta pinça que eu uso aqui para pegar o rotor magnético é uma pinça antimagnética. Se a gente pegar uma pinça normal, por exemplo, a gente não consegue colocar este rotor, fica grudando na pinça. Em segundo lugar colocamos aqui este chausset, praticamente a segunda peça a ser colocada. Depois colocamos já esta base de plástico. Encaixamos direitinho. Em terceiro lugar esta roda, roda minuteria. Vamos fazer a ligação ali no chausset, aqui no centro. Esta peça é responsável pela mudança do calendário anualmente. E vamos dando continuidade na montagem. Colocamos agora aqui a tige, já para prender aqui estas duas pecinhas. Colocamos o tirete, a báscula e já deixamos este setorzinho aqui já pronto. Encaixamos a báscula bem no centro desta peça. Uma fenda que ela tem. E puxamos esta perninha aqui do tirete, atrás aqui do... Ou melhor, puxamos esta perninha aqui da báscula, atrás aqui do tirete. Encaixamos atrás dele ali. Desta forma. Colocamos esta engrenagem aqui no lugar. Aqui tem um alto relevo aqui neste plástico, né? Que já é o lugarzinho certinho desta roda aqui, ó. E esta pontezinha, para já segurar aqui direte, báscula. Tudo num lugarzinho. Damos uma leve pressionada aqui. Puxamos aqui um pouquinho do lado para encaixar aqui neste pino do tirete. Todas estas engrenagens, antes de ser colocadas no lugar, né? A gente tem que observar uma lupa, né? Todos estes dentes aqui, para ver se não tem nenhum dente torto. Se tiver um dente torto, vai dar problema no funcionamento. Bem, esta roda que eu vou colocar agora, é a roda dos segundos. Neste lombinho aqui, a gente coloca um óleozinho também. Porque ele vai trabalhar dentro deste buraquinho aqui. Para que não venha tirar trito, né? Para começar a enroscar. Colocamos agora a bobina. Circuito. E a ponte que já segura aqui, as rodas, bobina, circuito, segura tudo. Já prende tudo no lugar. Já coloquei com os parafusos. A gente vê que esta ponte aqui é presa por três parafusos. Estes dois são do mesmo comprimento. Este que está aqui na ponta da bobina, é um parafusinho um pouquinho mais comprido. Prestar sempre atenção nesses detalhes. Eu posso agora colocar aqui a pilha. Para ver se está funcionando antes de montar, né? Vamos colocar o ponteirinho de segundo aqui. Claro que eu já fiz um teste aqui no aparelho. E no aparelho está funcionando certinho. Vamos ver na prática aqui mesmo, né? Está trabalhando. Eu costumo fazer este teste por quê? Senão a gente acaba montando mostrador, ponteiro, calendário e tal. O relógio às vezes está com algum problema, troca e desmontar tudo de novo, né? Eu já prefiro fazer este teste aqui já para ficar mais tranquilo. Todos os relógios que eu conserto. Eu costumo fazer o teste de consumo antes de entregar para o cliente. Ainda com o consumo alto, a bateria vai durar pouco tempo. Agora colocamos esta peça que segura o disco do mês na posição certinha aqui. Agora é a vez desta peça aqui. É um suporte, né? Para colocar depois o calendário. Encaixamos ela certinho. Agora colocamos o disco. O dedo. Essa peça é responsável pela mudança do calendário manualmente. Essa mola faz com que o calendário fique preso na posição certinha depois da mudança. Encaixamos ela certinha aqui no dente do disco. Muito bom. E esta peça é esta peça que segura tudo no lugar também. Já com o parafuso. Três parafusos que vai segurar ela aqui, né? Vou encaixar aqui direitinho. Muito bom. Parafuso já colocado. Primeira fase aqui, mudança do calendário. Segundo toque, segunda fase. Giro dos ponteiros, acerto das horas. Colocação do mostrador. Para mim colocar agora os ponteiros na posição certa, pessoal. O que eu faço? Eu vou rodando aqui. Olha que pulou o dia ali e pronto. Coloco os ponteiros tudo aqui nas doze horas. No caso seria meia noite. Relembrando que esta aqui é uma caixa de titânio. A vantagem desta caixa é que ela é bem leve, né? Ela não oxida. Muito bom para quem tem problema de ácido úrico muito forte, né? Corrói qualquer material. Para finalizar, coloco o aro aqui interno. E finalizamos com este aro aqui que segura o relógio na caixa. Muito bom. Agora a tampa já com a guarnição. Está aí, pessoal. Trabalho terminado mais uma vez. E mais uma vez eu agradeço a cada um que me acompanhou. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem entrando com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.